Pra vocês que acham que é só gravar um vídeo e pô, estourar e tal, moço, é uma luta, é nego te xingando, tu não pode falar assunto de ninguém, tu não pô, vai te esculhambi e tudo, é uma luta danada, mas faz parte do processo. Eu falar, às vezes eu sei que eu tô mentindo, Josinha, quantos vídeos eu tenho gravado? Vai estar em média de 50 mil, mais de 50 mil. 50 mil são os vídeos postados no Instagram. Assim, dentro de seis anos só. Seis anos. Seis anos. Agora é de 15 anos. Mas, porque são três vídeos postados por dia no Instagram. Mas, fora os três vídeos que são postados, a gente grava em torno de 20 a 20, 30 vídeos por dia. 30 a 20 por dia, mais ou menos. Aí você bota numa média aí de 20 anos, mais acelerado de 15. Dentro do Orkut ainda, não dá quanto? Tu acha que dá quanto? Ainda mais de 200 mil vídeos. E é o preço, as pessoas não sabem da minha história, é misturando. Se você falar a sua opinião política, o povo te xinga. Se tu falava de todo jeito, vê quanto o povo topa você na rua, vai querer te dar uma pisa. É te humilhando, chamando tu de burro, de todo dia, chuva vira e mexe. Esculhambando, toda hora uma esculhamba na rua. Deus sabe do meu coração. A gente tá aqui, firme e forte. É aqui, tem dia que eu tô aqui, vaqueado, cansado. A lesão na coluna tá piorando. Chama.